Pois é, mais de 60% dos contribuintes de Goiânia já quitaram ou pagaram a primeira parcela do IPTU de Goiânia. Um assunto para o repórter Douglas Fernandes. Douglas, esse percentual, inclusive, de pessoas que já pagaram o IPTU, o imposto, é maior do que em anos anteriores. Boa noite para você. Boa noite, Pagá. Boa noite novamente para o pessoal de casa. Exatamente. Esse percentual no ano passado, por exemplo, não chegou a 61%. E este ano quase a marca de 70%. Isso quer dizer, dos 460 imóveis residenciais aqui da capital, cerca de 284 mil já estão regularizados ou em processo de regularização. Porque o prazo para o pagamento do IPTU encerrou na última segunda-feira e os contribuintes optaram pelo pagamento único ou parcelado. Quem vai dar mais detalhes para a gente a respeito do IPTU, desse imposto, é o secretário que está aqui ao meu lado, o secretário de Finanças, que vai conversar com a gente a respeito dessa situação, secretário. Como é que fica a situação de quem não pagou o IPTU? Quase 70% já estão aí quitando as suas dívidas. Mas como fica a situação de quem ainda não regularizou a situação? Boa noite. Boa noite. Aquele cidadão que não contribuiu ainda com o IPTU de 2022, ele, claro, terá que fazer isso dentro das condições financeiras dele e as incidências dos encargos que são previstas em lei por atraso. Aqueles que já pagaram a primeira parcela ou pagaram a parcela única, esses já tiveram benefício do desconto. Então, não teria, no caso daqueles que estão com situação de inadimplência, por exemplo, com os benefícios que a lei prevê. Então, isso é normal da vida do cidadão, aquilo que ele paga em atraso tem as incidências devidas que a legislação tributária prevê, que são multas, juros, normalmente. Secretário Geraldo, o que representa isso para a prefeitura, essa adesão de quase 70%? O que representa é que a decisão do prefeito Rogério Cruz em reformar o código e promover a justiça social em Goiânia foi entendida pela maioria dos cidadãos da cidade. Invertendo a lógica que era de zona fiscal para o valor venal do imóvel, isso nos levou a trazer o contribuinte para próximo e entender que Goiânia é uma cidade que tem que ser justa e solidária com o cidadão que mais precisa. No caso dos imóveis comerciais, a situação é quase que idêntica, né? Sim, a situação é a mesma. Esse conjunto de pessoas que honraram a primeira parcela ou fizeram a quitação da cota única são de todos os gêneros, né? E eu diria para você, tanto o imóvel vago, quanto o imóvel comercial, quanto o imóvel residencial contribuíram que nós chegamos nesse patamar de mais de 60%, quase 70% no caso dos residenciais. Secretária, como a gente viu agora há pouco, ainda está em discussão sobre a cobrança do IPTU, essa taxa de até 45%. Como é que fica a situação daquelas pessoas que optaram em não pagar o IPTU, aguardando que o imóvel seja vistoriado pela Prefeitura? A gente sabe que existem vários casos que ainda não foi feita a vistoria e também no sistema não consta o valor venal ainda atualizado. Nesse caso, aqueles que optaram por não pagar em razão dessa questão judicial ou dessa discussão que estava no Tribunal de Justiça aqui de Goiás, essas pessoas optaram por uma incerteza, tendo que a legislação está em vigor, o código está em vigor, é um código constitucionalmente válido, socialmente justo. Então, aquele cidadão que não cumpriu com a sua obrigação, esperando uma incerteza, ele certamente terá que arcar com o ônus dessa decisão. Aqueles que compreenderam que a opção política de promover a justiça e a solidariedade entre as pessoas, numa cidade onde a grandeza de Goiânia é maior do que aqueles que questionam o código ou mesmo o IPTU. A gente tem que falar que Goiânia, nós não tratamos só de IPTU no código tributário, nós beneficiamos famílias pobres, vulneráveis, em torno de 50 mil famílias. Nós reduzimos o ISS para shows, eventos, hotelaria para 2%. Nós reduzimos o ISS também para o setor de tecnologia, a gente reduziu também para 2%. Então, é isso que a sociedade entendeu. Além dos benefícios de ter uma parcela boa que reduziu o seu imposto, outras que não pagaram, ela tem a oportunidade, com as medidas adotadas no código em pleno vigor, que já está em vigor desde o dia 1º de janeiro, ela poder ter, por meio desses incentivos, a oportunidade de ter emprego e renda. Secretário Geraldo Lourenço, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa e é bom a gente frisar também, o PH, que mesmo a própria Justiça orientou os contribuintes que pagassem o imposto ou parcela única ou parcelado para até que essa decisão aí no Tribunal de Justiça seja definitiva. Legenda Adriana Zanotto